MÚSICA 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 Senhor Jesus nós chamamos por Ti cercamos Tua mesa, Senhor Porque o Paragleto nos presente aqui Vem encher-nos de santo louvor A grande ternura do teu coração Chamou-nos aqui, ó Senhor Pra nós celebrarmos em santa união Sua morte roubou um redentor Os pés dos teus servos Lá no mundo, Senhor Quiseste o teu centro nos dar Da tua humildade Do teu grande amor Que entre nós deve sempre reinar Abenço a chuva e o partiste a dizer Por mais do meu corpo E todas as vezes Pois é o dever Em memória O que por fazer O que há sempre a nova aliança De amor O que há sempre a nova aliança De amor O que há sempre a nova aliança De graça De novo Vigor Nostra livre Na senda Da lua Aleluia 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 Aleluia! 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 Glória a Deus!